Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos em Guaporé com o R-Factor 2. Sim, senhores, Guaporé de Fórmula V, mas é o R-Factor 2, não é o automobilista. Porque esse é o pacote da Raza Studios para o R-Factor 2. Mas o ator principal desse vídeo aqui é a chuva. Eu setei nas condições climáticas para chover durante a corrida. Já vimos alguns pingos ali no meio da reta, na hora da largada. Mas a intenção é que isso aqui vire um sabão. Isso aqui vire um salseiro. Isso aqui vire a visão do apocalipse. Vai tocar? Uh, meu querido, fica bonitinho aí. O simulador está penando para manter os 45 quadros por segundo. Quando você vê o carro tremendo assim é porque o Oculus Rift está rodando a menos de 45 quadros por segundo. E menos de 45 quadros por segundo é complicado. Eu tive que tirar bastante qualidade gráfica dele para poder... Olha que... Filha da mãe! Para poder... Ficar jogável. O ideal seria 90, mas... Eu estou mirando nos 45 quadros aqui. Mas está difícil. Se na pista seca está difícil, meu amigo. Imagina quando isso aqui ficar molhado. Imagina quando o São Pedro fizer um Golden Shower em Guaporé. Vamos ver como que fica. Por enquanto não está muito molhado, não. Uh! Ó, aqui está chovendo. Aqui está chovendo. Aqui não estava chovendo desse jeito. Ô, meu amigo. Você vai fazer isso comigo mesmo na reta? Olha só, que legal, cara. Já escureceu. Uh! Já dá para sentir... Uh, meu Deus. Dá para sentir que a distância da frenagem já fica bem maior. Uh! Isso aqui vai ser horrível. Isso aqui vai ser horrível. Ah, cara. Vai ser... Caramba! Quanta grosseria na pista. Eu acho que eu coloquei a agressividade muito lá em cima. Olha isso, cara. Uh, meu Deus. Está horrível. Nossa Senhora. Olha o spray. Olha o spray. Olha o spray. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso vai doer. Já dá para ver que a cor do asfalto mudou bastante. Ai! E o carro vai ficando sem aderência lateral nenhuma. Uh! Que loucura. Não coloca a roda na zebra. Não coloca a roda na zebra. Não coloca a roda na zebra. A gente não colocou a roda na zebra, mas perdemos um pouquinho de tração na hora de retomar a aceleração aqui para a reta principal. Terceira volta. Está de novo. Olha só que legal o brilho do... O brilho do cenário no asfalto. Já vai indicando que está tudo bem molhado no asfalto já. Ai, 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 ai. Está muito legal, cara. Está muito legal. Está cortado aqui. Muito legal. A diferença, a dinâmica do carro vai mudando completamente. Se ele já não tinha aderência na pista seca, cara... Eu acho que eu falo cara demais, né? Toda hora eu falo cara, cara, cara. Parece o Dinho Ouro Preto. Enfim, foco tudo. Se já estava difícil na pista seca... Agora que está tudo encharcado... Olha isso! Fica aí! Provavelmente eu vou bater antes de acabar essa corrida. Vamos lá! Ui! Cara do lado aqui. Essa aqui é o que? Terceira volta? Quarta volta? Nem sei mais. Olha que bonito que está, cara. Parece que vai estar criando algumas coças d'água no asfalto. Muito legal, muito legal mesmo. O que é isso? O carro saiu de traseira totalmente ali. Eu estava de boa! Está ficando complicado isso aqui. Prestar atenção no retrovisor também porque não quero bater. Você tem a dificuldade em 97% para não ter muita dor de cabeça ao tentar acompanhar a inteligência artificial. Então, não me julguem. Roda, roda, roda! Essa parte é perigosa! Uh! Não quero colocar a roda na grama. Ai! Meu Deus do céu! Tentar fazer curva com esse carro numa velocidade um pouquinho acima do que ele aceita é fatal. Giro lá em cima, troca de marcha e achei que era a última volta, não é a última volta. Tem mais duas voltas, pelo menos. Um pouco de flickering indicando que a gente está um pouquinho abaixo dos 45 quadros por segundo. Freia, 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 freia! Tudo bem, nada é perfeito nessa vida. Nem a minha pelotagem. Vamos lá. Vamos lá. Tem 20 do lado agora. Fica aí, meu amigo! Tocando de marcha a 6 mil rotações. Acho que está bom. Passei bastante carro, hein? E não fiz nenhuma bobeira até agora. Oh, meu Deus! Acho que ele ia me fechar. A inteligência artificial da Refector 2 é fenomenal, cara. Olha, falei, cara, de novo. Desculpa. Ela é muito boa mesmo, né? Ah, não! Mas é só elogiar. É só elogiar, né, meu querido? Tá quieto. Não sei se eu fechei ele. Talvez eu tenha que fechar para ele. Talvez. Enfim. Tentar passar alguém de novo. Última volta. Oi. Sofreu um incidente. Vem na última volta. Tá bom. Tá muito doido isso aqui, cara. Um tataco no molhado. Tem lá as suas características. Não me fecha. É, meus amigos. Vocês acharam que não ia ter batida, que não ia ter rodada, que não ia ter barbeiragem? Achou errado. Fica muito, muito ensaboada a pista, cara. Ó. Colocar a roda na zebra é fatal. Fazer a curva um pouquinho acima da velocidade que o carro aguenta é fatal. Olha só. Ó, ó. Dá para sentir a traseira indo embora lindamente. Fica aí. Uh, meu pai do céu. Nossa. Mas aí também eu resolvi chutar o balde, né? É isso aí. Vamos terminando a corrida de maneira melancólica. rica, patética e deprimente. Três características fundamentais das minhas corridas. Por que, cara? Eu brinco de simulador de corrida faz dois bilhões de anos. Eu comprei um volante para jogar Grand Prix 2. Então, desde o Grand Prix 2, pelo menos eu tento correr de maneira minimamente séria. E até hoje eu sou ruim, mas eu sou muito ruim. Tava bom, cara. Foram cinco voltas ali, bonito. Andando lado a lado, freando junto, disputando curva. Aí, foi errar a primeira vez. Tudo desandou. Agora, voltando ao tópico principal aqui. A minha ruindade, não. Olha que legal. Até o trilho vai formando. Muito bom, cara. Olha, eu não vi efeitos de chuva num simulador de corrida tão legal desde o Grand Prix 4, que era muito bonito na chuva também. Mas, desde lá, desde então, eu nunca vi um efeito de pista molhada tão bonito. Num simulador, né? E num simulador de corrida em circuito fechado, porque... Nossa Senhora! Vou voltar para o Mario Kart. Porque no Dirt Rally tem chuva, mas aí é Rally e aí não conta. Eu fui depois dessa corrida... Suspenso. Cara, agora brincadeiras à parte, ó. A dificuldade que fica pilotar na pista molhada é uma coisa de louco. O carro fica sem aderência nenhuma, nenhuma, nenhuma. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Se você tem o R-Infector 2, tendo ou não esse pacote da Razer Studios, recomendo lindamente correr na chuva. Talvez você passe vergonha que nem eu. Talvez não, porque é só você não gravar o vídeo e colocar na internet para todo mundo ver. É... De qualquer forma, correndo bem ou correndo mal, cara, tenta. Faz esse teste porque é muito legal. Muito legal mesmo. Eu recomendo lindamente o R-Infector 2, recomendo lindamente o pacote da Razer Studios para o R-Infector 2. E eu recomendo lindamente correr na chuva com o R-Infector 2. Beleza? Então, pessoal, se você sentiu vergonha, leia com esse vídeo. Se você gostou dele, compartilha, dá like, coloca no grupo da família, manda para a vó. Faz o pacote completo aí e espalha a palavra dos simuladores de corrida virtual. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Abração, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau.